No livro Busca e Acharás, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. Capítulo 8, Cartões de Paz, André Luiz nos diz Cada espírito é um canal de bênçãos em se mantendo ligado às leis do Criador. Lembre-se, você pode espalhar compreensão e otimismo, contemple a fonte ao dissipar as formações de lama que se lhe atira a corrente. Não se detenha em pessimismo e azedume, qualquer tristeza manifestada impulsiona os tristes a ficarem mais tristes. Fraqueza mostra, enfraquece os fracos ainda mais. Encoraje o próximo com seu sorriso, entregando suas mágoas a Deus. Não se sabe de benefício algum que o desânimo tenha realizado. Siga em frente, criando simpatia e amizade, esperança e cooperação. Felicidade é um fruto que se colhe da felicidade que se semeia. Plante amor e paz e a vida lhe trará farta colheita de paz e amor. Quando a provação lhe apareça, terá surgido o seu momento mais importante para comunicar fé e coragem aos companheiros. Quando o sofrimento desponte na estrada de alguém, estará você obtendo um instante dourado de auxiliar. Haja o que houver, distribua confiança e bom ânimo, porque a alegria é talvez a única dádiva que você é capaz de ofertar sem possuir. Evite amargura e desespero, porque todos estamos seguindo ao encontro do júbilo imperecível. Se você não acredita que Deus é plenitude de paz e amor, alegria e luz, pense que a terra poderá envolver-se nas sombras da noite, mas haverá sempre no céu a fatalidade do alvorecer. Legenda por Sônia Ruberti